Senhor presidente, é rápida a minha fala e eu tenho um vídeo para passar também que é mais rápido ainda. Recentemente eu encontrei o secretário de obras aqui nessa casa e passei algumas solicitações para ele e ele, tenho certeza absoluta, comunicou o seu pessoal para a realização do serviço, mas ainda não foi nada concluído. Então eu só vou reforçar aqui, secretário, Alameda Pavões, o senhor já sabe o que é, na Amadeu Schuller, na quadra 4 também, nós fomos juntos a esses três locais, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, um pequeno escoamento de água, na Alameda das Crisandárias, na quadra 2 também, e na Rua Rio Grande do Sul, que nós fomos por último. Então, só para deixar registrado aqui, para que tome essas pequenas providências, porque, como a gente sempre fala aqui, não é uma solicitação nossa, e sim de munícipes que estão no aguardo da conclusão dessas pequenas obras. Joia, eu queria que a TV Câmara colocasse um vídeo de uma praça lá na região do Geisel, na verdade, essa praça, ela é no mutirão Darcy César em Prota. Pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, estamos aqui no Geisel, na praça, aqui em frente à rua Orestes Estoco, que é conhecida como Praça do Macaco. Estou aqui com a Milene e estou aqui com a Dona Maria, que são moradoras aqui, logo na ruinha próxima aqui. É o seguinte, olha, dá uma olhada no estado que se encontra a praça, no bom sentido. Olha os torrões de formiga, olha o tamanho dos formigueiros. Pelo que a Dona Maria e a Milena estão falando aqui, está bonito, está bonito, vem cá, vem cá, vem cá. Está bonito pelo fato dos moradores cuidar, os moradores cuidam desse ambiente aqui. É o seguinte, a Milena disse que em época de campanha, o que aconteceu? O prefeito batendo no meu portão, prometendo uma academia, olha, limpa aqui pra gente. E até agora, mais dois anos, nada. Até agora nada. Nada, nem resposta. É, até agora nada mesmo, porque não tem. Nós vamos fazer essa solicitação da academia, e eu tenho certeza que o prefeito vai ver esse vídeo, e ele vai lembrar de você, tá? Então, essa solicitação aqui pra academia a gente vai fazer. Agora, eu vou pedir pro pessoal da SEAR, aí pro nosso amigo Borgo, pra verificar a real possibilidade, Borgo, de dar uma... Cimentada. Uma geral, uma geral, na verdade, nesses formigueiros, pra tirar isso daqui, porque tem gente que vem aqui, a filha mesmo da dona Maria, fica aqui várias manhãs, né? Vai na paz, fica sozinha. Então, é o seguinte, ó, tá feio aqui. Então, precisa dar uma melhorada no geral. A parte de iluminação, a Milena e a dona Maria vai dar uma monitorada à noite, se está funcionando as lâmpadas aqui. São dois postes com três lâmpadas cada um. Então, hoje à noite ou amanhã de manhã, ela já me passa, se está fazendo ou não. Mas, o que aconteceu? Por que elas estão me chamando aqui? Pelo fato de... Pelo fato de... Prometer... E ainda não cumpriu. Tá? Então, nós vamos levar esse vídeo, né? Eu tenho certeza que o prefeito vai dar uma olhada nesse vídeo aí também. Lembra da Milena, eu tenho certeza também, para dar uma geral aqui nessa praça. Beleza? Felicidades para vocês. Um beijão. Obrigado pelo contato. E o da Maria? Obrigada. Eu espero que venha. Vamos verificar também uma caída de água que fica empoçada em frente à casa da dona Maria ali. Então, é isso daí que a gente tem que correr. Atender a solicitação dos moradores e, na medida do possível, tentar resolver. Beleza? Academia na Praça dos Macacos. Uma limpeza geral. Verificar a iluminação. E ali, na rua da dona Maria e da Milena... Rua Senhorina? Rua Senhorina? Rua Senhorina, Rua Senhorina, Rua Senhorinha Felice Aparecida. Rua Senhorinha Felice Aparecida. Verificar qual é a real possibilidade de a água não parar mais a limpeza. Beleza? Felicidades, hein? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, seu presidente. Obrigado, seu presidente.